Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Projeto Mãe Uberlândia contribui para a redução da taxa de mortalidade infantil. O programa Escola Bem Arrumada prepara unidades de ensino para a volta às aulas. E ainda, guias online do IPTU 2023 já podem ser emitidas pelo portal da Prefeitura. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música Em Uberlândia, gestantes contam com um importante programa da Prefeitura durante o pré-natal, parto e pós-parto. É o Mãe Uberlândia. Criado no primeiro mandato do prefeito Odelmo Leão e retomado em 2018, o programa Mãe Uberlândia é o grande aliado do município na redução da taxa de mortalidade infantil. Para você ter uma ideia, em 2005, a taxa de mortalidade infantil em Uberlândia era de 12,3 mortes para cada mil nascidos. Após o início do programa Mãe Uberlândia, o índice caiu para 8,9. Com a desativação do programa no ano de 2013, a mortalidade infantil voltou a crescer. E dada a relevância do programa para a saúde de mães e crianças, nos últimos quatro anos de retomada, o coeficiente de mortalidade infantil foi reduzindo, mantendo-se sempre com apenas um dígito. Hoje, a taxa é de 8,68. Música Enquanto os estudantes curtem as férias escolares, a Prefeitura de Uberlândia aproveita que as escolas municipais estão em recesso para fazer melhorias e manutenções. Esse é o programa municipal Escola Bem Arrumada. Por meio do Escola Bem Arrumada, a Secretaria Municipal de Educação atende todas as unidades municipais de ensino e anexos com os serviços de reforma e manutenção. Além disso, estão em andamento duas grandes reformas nos centros de atendimento integral à criança e ao adolescente. Dessa vez, as instituições beneficiadas são os caíques do Guarani e do Laranjeiras. Nos dois locais, estão sendo realizadas obras de acessibilidade com melhorias em rampas, corrimãos, guarda-corpo, piso tátil, sanitários acessíveis e guichê de atendimento na Secretaria. As reformas são acompanhadas pela Secretaria Municipal de Obras. Versão online da guia do IPTU 2023 já está disponível no portal da Prefeitura. Essa é mais uma facilidade proporcionada pela Prefeitura de Uberlândia. Se você quiser ter acesso à sua guia do Imposto Predial e Territorial Urbano para este ano, é só acessar o nosso portal no endereço eletrônico uberlandia.mg.gov.br. Os carnês físicos começarão a ser entregues pelos correios nos imóveis apenas no mês de fevereiro. Mas você não precisa esperar para saber os valores e aproveitar o desconto de 10% no pagamento à vista. Emita agora mesmo sua guia online, lembrando que o desconto de 10% vale para pagamentos à vista feitos até o dia 28 de fevereiro. Seguem abertas as inscrições do programa Usinas Culturais. Pelo programa, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo vai oferecer oficinas de produção de audiovisual. Confira comigo os temas linguagem do cinema, criação de roteiro, concepção e captação, direção de fotografia, animação 3D, produção de baixo custo, produção em redes sociais e captação e mixagem de áudio. Todo mundo pode participar, mas a prioridade de inscrição é para jovens negros com até 29 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. A inscrição é online e o link você encontra na página de editais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que está no nosso portal. A Futeal promove nos dias 23 e 24 de janeiro a seletiva gratuita de ginástica artística para crianças de ambos os sexos com idades entre 5 e 8 anos. Para participar, os interessados devem comparecer ao ginásio doutor Eugênio Pimentel Arantes no UTC das 8 às 10 da manhã para crianças de 5 a 8 anos ou de 1 e meia da tarde até às 3 e meia para crianças de 5 a 7 anos, todas acompanhadas por um responsável. Mais informações você confere no portal da Prefeitura. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Biamontes, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kahneman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.